Tem umas skins lendárias, galera? Tem, mano. Mano, a galera fala assim, Pô, Todun, você tá com a skin grátis. Só que, mano, eu lembro... Eu lembro que... A skin grátis! Eu lembro que num free-fá... Mano, mano. Caralho. Mas você vai botar o discreto na frente da câmera? É isso. Isso aí, é palhaçada, pô. Mano, o que você tá fazendo? Galera, quem quiser assistir esse conteúdo exclusivo vai ter que dar um sub. Aí nós libera a câmera, outra câmera, pra você ver. Foi incrível, cara. Aí você censura aí, tá ligado? Se quiser ver a imagem completa, tem que dar sub. O RL, o RL o Gabi já tá fazendo. É lá na TutiTV.com.br Gabi Peixe. Pronto, acabou de cair o seu engajamento no Instagram, hein? E outra, ele faz live todos os dias. O cara é morto de fome por live. Pra pagar um presente desse, mano. Agora ele eu joguei, mano. Esse moleque gasta dinheiro em balada, dinheiro com mulher, dinheiro. E é um miserê pra comprar as coisas pra ele, mano. Não um miserê, mano. Aí ele fica fazendo o maior sensacionalismo. Pô, mano, tem dinheiro não. Ele me postou no Twitter. Porra, a galera dando presentes de 5, 6 mil reais. Mostra fazendo de coitado, mano. Como se estivesse passando fome, velho. E aí, viado, fala pra ele. Mano, não, passando fome. Ele me pediu uma cesta básica, amigo. Cesta básica de quê? Esse moleque que morre 10 mil numa balada. Ô, viado. Todo final de semana, mano. Deixa eu te contar a história. Eu já teve época assim, eu ganhei um pouco de grana. Ganhei, mas confesso que as mulheres levou tudo. Agora eu não tenho mais nada. Você sabe qual era o trabalho dele, né? Assustar a causa. É, assustar. Irmão, pelo amor de Deus. Você não vai pagar seus processos, não, mano? Não, não. Tá na linha. Tu não pode já tá... Sigilo. Sigilo. Deixa baixo. Se jogar o nome do Torduro no... Eu nem viajo. Eu já fico no aeroporto, eu já fico no aeroporto, eu já desço pra cadeira. O cara, ele viaja pro outro estado de carro, porque de avião não pode. Vai que ele passar na aeronave, ele dispara o avião. Mas eu comprei um presente da olhinha, pô. Também comprei um presente pra ele. Mano, sabe qual que é o foda? O Gabi, ele é tão desumilde que ele ficou zoando o meu presente. Tô zoando, eu vou continuar zoando, porque você tem dinheiro. Eu vou continuar zoando. Mas o certo é você, sabe por quê? Sabe por quê? Aí o Gabi mandou mensagem. Eu comprei um presente de seis caras. Eu não falei isso. Você deu um presente de seis mil reais pro Coringa? Vai tomar no seu cu. Por que pra mim você nunca deu nada? Por que pra mim você nunca deu nada? Eu te dei. O que que você me deu? Caio e a lua. O que que você me deu? O que que você me deu? Não vou te falar, não, mano. O que que você me deu? O presente não se paga, cara. É, mano. Pensa aí, não. Agora vai tomar no seu cu. Beleza. Meu alipetário é inovindo. É verdade. Se eu não ganhar um presente de seis caras igual do Coringa, você vai vir. Mano, eu tô cobrando. Os presentes que eu tô dando, eu já falei até pro Fael. Você avisa pro Coringa, dia 14 de fevereiro. Se eu não tiver um presente de seis mil e noventa reais, a gente vai arrumar um barraco. Então, beleza. Essa é a média de preço. Viado, tá com o meu? O meu tem que ser de quanto? Jejum intermitente. Eu tô em jejum já faz dois dias pra poder arregaçar nessa pasta. Na realidade, você tá em jejum desde que você nasceu, né, Toduro? Que isso, Gabi? Meu amor, eu tô comando assim, né? Você nasceu, mano. Você come um monte de merda e não engorda, mano. É porque, sabe como é que é, né, Eduardo? É pra manter esse corpo fitness aqui. O pai vive de batalhava. O corpo fitness, mano. Mano, todo mundo deve levantar um peso na academia, deve quebrar o braço dele sim. Mano, o dia que ele foi malhar, só levantando só o cano, viado. Eu não aguentei, não. Sem piso, tá ligado. A gente foi pra academia, viado. Que coisa horrível, mano. Que coisa horripilante, viado. E eu aqui levantando só o peso e o povo dando risada. Só a barra. Não, lá não barucou mais ele. Eu levantei só o ferro, não tinha nada dos lados. E aquele diabo, aquele Shelby lá, aquele Shelby. Shelby? Sei lá como é que é o... Shelby, Shelby. Shelby, cara. Shelby. Aquele diabo daquele Shelby, viado. Agora, imagina eu tomar Shelby marombeiro, mano. Aquele diabo do Shelby. Levanta, caralho. Levanta, caralho. E eu morrendo, mano. Só com a barra. Eu pensei agora, tá ligado? Imagina eu tomar Shelby marombeiro. Não, você deve olhar torto pro meu trapézio descendente. Mano, você não tá entendendo, mano. Toma no pau! Viado, na moral, viado. Eu fiquei puto naquele dia, mano. O Shelby falando. Levanta, levanta. Você... Eu quero 10, eu quero 10. Eu falei, você pode querer até 11, minha amiga. Aqui eu não consigo fazer, não. E eu levantando aqui a barriguinha de pé, mano. O pessoal tudo dando risada. Que caralho é esse, meu amigo? Falou desse, você tem que pra mim, cara. Esse moleque na academia, velho. Que tipo deve ser, velho? É coisa... É constrangedor, mano. Chega a ser uma vergonha alheia. Não, que isso. Não é possível tudo. Eu tenho que passar em casa... O que o povo deve ter de massa muscular, velho? O quanto ele não deve ter? Viado, vai, viado. Viado, vai, doiado. Vai. O quanto que ele você deve ter de massa? Viado, segura essa porra aqui, viado. Segura essa porra aqui. Pega aí. Pega aí. A parada aqui, você vai ver. Com máscara muscular. Máscara muscular, mim, mano. O que é isso? Mas rola esse menino, hein? Mano, você parece o Hulk magrelo do Pânico, tá ligado? Não era do Pânico? Uu, mano, só a caixa do bíceps, menino. Faz uma bagulha de fisiculturismo ali pra nós. O que é isso? Não, pode vir pra frente aí, Tudor, isso tá ridículo, mano. Faz ali. Faz uma pose aí de Arnold. Como é que é Arnold? Tem uma assim, tem uma que ele faz assim, né? Ele parece aquele boneco com mortal combate, viado. Ó. O baraca, mano. Ele parece só aqueles louvadeiros no braço fininho, mano. Cê é doido. Tô duro do céu. Ó as costas, ó as costas. Mano, as costas tá só o crime, mano. Ó, ó. Dá uma olhada, dá uma olhada no físico. Puta que o pariu. Piado, vai pra mim falar que eu tô... Mano, você, pra ele criar músculo, ele tem que comer muito, velho. Quantos quilos cê tem? Não, é só brinca a bomba, meu amigo. O negócio aqui já vai na direta. Deixa eu te perguntar, quantos quilos cê tem? 41. Você tem 41 quilos, Tudor? Aham. Tudor, eu acho que eu consigo te fazer... Mano, fica parado aqui. Não, 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 viado, não faz isso, não, velho. Vem, vem, é um interferimento, vem. 40 quilos, mano. Será que tá pegando aqui, gado? Vem. Não, não, viado, eu não vou, não vou. Não, só na grama que pega. Ah, tá. Agora já tá tudo na grama mesmo? Vem, vai. Mas fica tranquilo que não tem cachorro aí. Eu vou de frente, tá? Pode ir de frente? Pode, pode vir de frente. Ai, caralho. Que posição boa. Senta aqui na minha mão. Como é que eu sento aqui na mão dele? Eu tenho que sentar com a bunda aqui? Não, não, velho, você vai botar... Não, pera aí, já sei, pronto. Vira de costas, senta aí nas minhas costas, vai. Que isso, mano? Que caralho que pôr. Morreu. Morreu. Aqui morreu. Viado, viado, na moral, eu sou malhado. Sabe qual que é a parada, Gabi? Assim, ninguém bota fé em mim. Mas o dia que eu brigar com alguém, meu irmão, e eu der um sapeco, você vai vencer. Eu tô falando sério, pô. Quem que você bateriza? Viado, eu bateria no BRKK fácil. Que isso? De graça. Fácil, fácil, fácil. De graça? Já tive umas treininhas com ele já, bateria dele fácil. Por exemplo, você e o Mau Mau. Ai, não tem como, mano. Mas você e o BRKK, você saiu dele. Eu e o Mau Mau, eu tenho uma estratégia, né? Eu vou ficar no ringue correndo em volta, né? Porque o bichinho é gordinho, vai ficar cansado. Só tô em uma. Caiu, acabou. Só dá em uma. Você acha que é um soco seu, batendo o Mau Mau, derruba ele. Se ele cansar, eu der? Cansar, não é cansar, porque eu tô falando um soco seu. Como é que ele vai levantar, Gabi? Mas não é questão de levantar, ele não vai cair no chão só, ele só vai ficar atando, pô. Se ele pegar a mãe de não ficar correndo atrás de você e ficar parado, ele tá no ringue também. É, você tem um ponto. É. Não, eu não tenho coragem não, não vou mentir. Vamos fazer o seguinte, pessoas que o Toduro ganharia na porrada. Biquinho, biquinho. Mano, você tá dando só um burro assim na cabeça dele, tá aqui, não dizer nada. Ele ia ver assim como é que ela quiserem. Ele ia vir com a criatura pra dar a turquia dele, ia dar um sapé com ele que ia voltar. Ele ia ver, pô, tô falando pra turma, não brinca em serviço não, mas nem. Não brinca não, não brinca, não brinca. Burra de 0,9. Ah, aí é fácil. Aí é só segurar a cabeça dele. Mano, eu acho que o Burra é um adversarial puro pra você, viu, mano? Viado, que porra é essa? Tá me desvalorizando, chato. Mano, sabe o que eu acho também? O Cabrits, mano. O Cabrits e você, mano. O Chão, o Chão. É, o... Mano, o Chão, o Chão, o Chão, o Chão, o Chão. Mano, o Cabrits e você ia ser a outra época, tá? Daria um pega-bomba, Daria um pega-bomba. Mano, Daria um... Mano, seria engraçado, velho. Daria um pega-bomba. Nossa, mano, o Cabrits ia ser, mano, categoria de peso, chassi de grilo. Mano, meu amigo. Caramba, eu não corro pra você mesmo, amigo, vai. Toduro, eu te dou um soco e você desmonta, mano. Eu te dou um soco e você desmonta, Toduro. Tá de sacanagem, mano. Caralho. Eu fiz escravo magado durante três anos, mano. Você fez escravo com quem? Escravo magado. Não sei peso porra nenhuma, velho. Fiz escravo magado, caralho. Estou falando pra você, caralho. Ah, é o Mosquitão. Mosquitão é o... Mosquitão é o cara das baladas lá? É, eu... Sei que é. Sei que é. Tá, dá um pega-pegada, galera. Falou aqui, ó. Toduro e Mosquitão. Toduro e uva de Predeiro. Porra! O uva de Predeiro é magrelão, fiado. É, mas ele é alto, mano. Mas isso daí? Quer dizer que agora... Uva de Predeiro parece um talcinho, fiado. Ele vai te dar só uma porrada e estica no braço. Tá ligado? Só aquela... Só aquela pescada de longe. Imagina que eu tô duro aqui junto com vocês, abraçando vocês e falando, ô, meus amigos. Ó, mano. Ó, meus amigos. Imagina, seria bacana, pô. Dá um segundinho, manda aqui, pô. Caruguelzinho, pô. Para de usar canal. Não, Piu, Piu. Mano. O cara tomou uma lata de school beach e tá querendo dar a bunda, velho. Mano, essa casa é foda, Gabi. Olha essa casa aí, mano. Essa aqui não é pra baixar renda, não. Não é baixa renda, não. Por que você não tá vendo nada? Você tá vendo um muro e uma câmera. Essa aqui parece ser muito pica, pô. Tá ligado? Pô, para de filmar, mano. Essa casa aqui é cabulosa. Não tô usando, não é mesmo? Tô ligado, tô ligado. O maluco é lá do... Essa aqui é pica do Free Fire. Jogador de... Galera, aqui no nosso condomínio moram os vereadores, tá ligado? Não, mas não é nessa casa, não. Se a gente for naquela casa... O cara tem cinco postes, dez BMW. E a casa dele é a única casa do condomínio que é, acho que, uma rotatória inteira que tem segurança na rotatória, tá ligado? É, acho que o cara é embaçado mesmo. Uma vez o Pio foi passar lá, levou um tiro. Foi, mano. Eu não sabia. Ah, é, e graças a... E quem que tava lá naquela mansão tá aqui hoje? É, ninguém. Tô pronto. Toma. Você tava fazendo seu corre. Você tá morando no cirone? Sou eu, moro aqui. Você mora aqui? Sou morador. Hã? Tô fazendo live, eu moro aqui. Já fiz isso quinze vezes, já, trinta vezes. E é mostrando aqui, ó. É, pessoal. Sim. O corpo da gente, mas não mostra a casa. É, eu tô... Ele mora aqui também, também é morador. A gente deixa aqui preso no peito pra ficar perto de nós. O quê? Reclamaram? Ainda não, mas... Ah, não. A gente vai precisar gerar um relatório. Não tem problema não, pode gerar. Pra aceitar é pra resguardo de segurança, tá? Não é pra... Não é pra prejudicar alguns... Não, não. TBO não. Se você quiser, eu moro na... A gente tá assistindo a 12h49. É, eu moro na Duarte da Costa aqui. Mas nós não tá gravando casa não, nós gravamos o nosso último. É, não, é. Não tô... Só a gente aqui resenhando e andando na rua mesmo. Só conversando. É. É. Tweet. 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 Qual que é o número do senhor, cara? Meu número não tem como eu te falar, mas você não consegue pegar... Ah, nome é Gabriel. É Gabriel do quê? Batista. Só confirmou o endereço seu... Estácio de Sá 12h49. É, vocês moram tudo junto? É. Não, ele que é visitante. Ele mora ali. Qual, não? A gente veio buscar na sacola que a gente tinha esquecido aqui. Você mora aqui na Duarte da Costa? É. 184. Qual que é o seu nome? Ricardo. Ricardo do quê? Henrique. Você é da Duarte, 184? Isso. Mas qual que é o problema? É, porque a gente sempre fez isso, sempre fez isso. Várias vezes, inclusive... Eu quero dar respaldo de segurança. É assim, vocês estão filmando, para algumas pessoas é normal, para outras nem tanto. Ah, tá. Porque algumas pessoas, ela depois chega na administração e ela se questiona. Então, você tem um respaldo para ela, para falar, não, é morador da indireção. Ah, sim. Entendeu? Ela fica mais tranquila. Não, é que eu nunca tive reclamação. Sempre vi live andando assim. Geralmente, o resírito de filmagem, ele só pode ser feito com a liberação da administração. Geralmente, em caso de drone, essas coisas. Você está com o equipamento em mão. Então, geralmente, eles não, assim, questionam muito por conta disso. Não, é que é, tipo assim, andando na rua, não é nem, tipo assim, ah, vou entrar na casa de alguém. Ou, tipo assim, estão filmando fulano, não é, não é, não é, não é, não é. A gente está contando a nossa história e falando. É, a gente está só andando. Eles pegam no pé mais no uso de drone, quando está filmando. Não, não, mas aqui não é nem. Mas, a gente, de qualquer forma, a gente precisa ter um respaldo para passar, caso alguma parte reclame, entende? Não tem problema. Qualquer coisa, se alguém reclamar alguma coisa, só avisar, não tem problema, não. É para transmitir a tranquilidade para eles, tá bom? Não, sem tranquilo. Show. Valeu, obrigado, meu rei. Bom trabalho. Suave. Ah, beleza. Mano, mas falando de belo de condomínio, parece... Oh, isso aí foi a casa que você filmou, velho. Não, não teve reclamação. Isso aí é a casa que eu falei para você. Não teve reclamação, não teve. Oh, teimoso, não teve. Eu faço isso toda vez. Eu já tenho live aqui andando no condomínio. Você sabe que o meu é ali, né? Mano. Depois eu te falo, velho. Que casa? Aquela lá que eu falei que era muito pica. Eu falei, velho, não filma essa casa ainda. Eu falei que a casa é muito pica. Não, não, pode ser. Estou falando. Mas eu perguntei para ele. Tinha uma câmera de segurança lá. Mas eu perguntei para ele. Alguém... Vamos para de abrir o carro dos outros, mano. Ah, é seu. Que susto, viado. Não, a gente já pegou o presente, né? Vamos tomar alguma coisinha? Tomar o quê? Tomar um café com leite. Você quer tomar um café com leite? Depois de ter bebido a cachaça. Pode entrar na sua casa também ou vou me expulsar, mano? Mano, não quero que filme na minha casa. Olha o I8 ali, ó. Agora eu filmei mesmo. O I8, bonito. Caralho, que fita. Nunca tive problema disso, mano. Pode ser, mas é a culpa sua. Que isso, mano. Isso aqui é uma sacanagem, mano. Isso aí foi a gravação da Loud lá, deu ruim. Que gravação? Foi o Futset lá e eu fui gravar um bagulho e o cara bateu no meu GTR. Bateu no seu... Quem bateu? Não, não pode falar. Mas o cara bateu no meu carro. E aí? O que que acontece? Ele... Eu... Ele falou que vai pagar o body kit inteiro. Mas o body kit inteiro é 100 mil reais, velho. Aí eu falei assim, mano, deixa pra lá. Eu pago. Aí eu vou... Mas eu já ia mandar pintar ela, então vai reformar tudo já. Nem a... Tá ligado? Que isso, meu guerreiro. Porrada, velho. Ah, isso aí vai parar no Tik Tok. Isso aí o tanto de jeito que vai me xingar. Não cuida do carro. Não é que esse carro tinha que estar no antigo dono. E que Jesus tinha que voltar. Aí é só esse comentário, mano. Ah, mas acontece com o acidente de trânsito. Não, pior que o carro tava parado no estacionamento e o cara bateu. Acontece, acontece. É acidente de trânsito, acontece. Ué. O importante é que a vida tá aí. Não machucou, o carro tava... Irmão, só foi arrelado atrás. Ninguém morre porque bateu na traseira, não, velho. Certo, mano. Pô, não vem passar aquela didática de coitado, não, velho. Se o carro dele tivesse dado o PT, eu ia até falar, vamos, graças a Deus você tá vivo. Isso aqui não fez nem efeito na... Porque o pessoal vai julgar ele. Vai falar assim, porra. Ah, que não sei o quê. O carro não sei o quê, não sei o quê lá. Pô, o cara arranhar o carro do cara assim... Arranhar não, porque isso aqui foi uma... Foi uma brincadeira, né? Tem até um buraco aqui, ó. Que carro que foi esse que pegou aqui embaixo, só que não empurrou aqui. E só bateu aqui. O cara saiu comendo aqui, ó. O cara saiu comendo, pô. E aí, lá, o que que deu, mano? Situação delicada, né? Pois é. Mano, você podia tomar o seu bagulho pra gente ir, né? Não, vamos passar o caralho um pouquinho aqui, mano. Mano, você tá querendo encostar em todo canto, né, Rita? Eu falei? O cara tá querendo encostar em todo... Não tem ninguém pelado aqui, não, né? Tem, não. Vocês achando que eu sei que isso aqui é uma casa de família, o Paulo? Que isso, mano? O cara que você tá pensando em que aqui é o quê, velho? Oxi. Eu ando de cueca em casa, caralho. Aí, ó. Pra boca, senão eu vou chamar a Luiza mesmo. Essa casa, pior que essa casa aqui é muito boa, mas tem uma vista da hora. O ruim é quando alguém construir. Eu não vou tá aqui mais, vou tá na minha nova ou tá? O cara tem um pula-pula, velho. Um pula-pula. Calma aí. Eu vou filmar, deixa eu só... Olha o terreno aqui, ó. Sabe quanto custa esse terreno aqui, gente? 600 mil. O cara acelerando no condomínio. Essa banheira que eu gravei TikTok. Fala. Manobras pra vocês, cara. E ele alugou isso aí pra festa do filho dele e vai ficar um mês aqui pra ele... Ele que... Você comprou? Comprei. É tão foda que eu achei, velho. Só? Pega isso com uma câmera. Aí, ó. Vou te mostrar a manobras, ó. Essa aqui é a Suicida. Pega aí. Suicida. Qualquer criança faz, né, senhor? Vou até sentar aqui, mano. Essa aqui é a sarradinha. Já tá cansando o cara, vai. Essa aqui é a subida escada. Ai, minha filha. E essa aí é a morte. É. Episódio final. Não durou muito. O cara deu três pulos no bagulho e já... Já... Tá ligado? Aqui ele morreu, mano. Mano, que hora que vai começar a ver que eu tô morrendo que eu fome já, velho? Eu também tô, mano. Vamos começar andando, puxando nosso bonde. Vamos lá. Vamos embora. Mas não vai assim pra casa do Coringa? Eu tô arrumado, pô. Eu também tô. Você não tá arrumado, não, velho. É, você não tá arrumado, não. Você tá feio pra caralho, velho. Caralho, acabaram comigo. Mas eu tô arrumado. Aqui, gente. Tô de calça. É que eu não vou botar tênis que eu tô com bolha no pé. Só que tô sem... Vou ficar sem mochila, né? Pensa pra lá pro bolo, meu filho. Não é só você que vai arrumado. O cara também vai. Cala a boca. Eu tô mais arrumado que você, Tuduro. Que tem o mesmo casaco que outras... Todo mundo vai usar essa mesma blusa que você, hein? Ninguém vai usar. Só o racha, pai. Só o racha. É porque ele compra na mesma loja que eu lá na tatuagem preconceito, pai. Tá fazendo a deita de um cara que não me paga porra nenhuma? Não, desculpa. Muito obrigado. Vambora. Me tira daqui. Não, não vou te tirar daí, não. Me tira daqui. Mano, eu quero que você se vire, mano. Se você for homem, você vai tirar ele, mano. Nesse momento, nesse momento eu sou só um comera-me, que quase fui barrado de gravar no meu próprio condomínio. Ah, ele foi fora mesmo. Eu pensei que o cara ia te levar preso, cara. Não vou mentir. Eu tava preparado. Eu ia falar assim, irmão, calma aí, mano. Não é assim não, mano. O cara é streamer, pô. Faz live. É louco. Como é que ele sabe que você tava filmando, velho? É isso que ele tá mentindo, tá? Mas eu perguntei pra ele. Eu falei, alguém reclamou? Ele falou, não. É porque ele passou e viu eu com a câmera. Ele foi perguntar. É o trabalho dele, pô. Viado, mas talvez ele não vai falar quem reclamou, né, seu idiota? Não, ele poderia ter falado, não, tem gente reclamando. Quando é assim, chega até chamando em casa e fala, ó, tem vizinho reclamando. Não, acho que não, cara. É, pô. Teve uma vez que eu fiz uma resenha com vocês lá que estavam em live, que o cara foi lá e falou, mano, tem vizinho reclamando. Viado, eu acho. Que é aquela casa lá. Depois você vai saber quem é o dono daquela casa. Você vai falar assim, é mesmo. O cara é traficante? Tenho nada com ninguém, não, mano. Não devo nada pra ninguém. Vambora, faz o seguinte. Vai embora, eu vou um pouquinho mais tarde. Por quê? Eu pego na cara do gado, ó. Não, tu tá falando sério? Perigice de ir lá agora, velho. Por quê? Mano. Ele tomou os qualbits e deu sono. Deu sono. Mas não, né, senão. Acho que é... Ah, mas não quer ir, não quer ir. Vamos mais tarde, velho. Ele falou que vai dormir primeiro. Se não vai chegar lá, vai estar cheio de gente, velho. Agora não, vai estar mais tarde. Agora não, agora mais tarde vai. Tá ligado? Eu só segurei o pouco pra não ser o primeiro. Pra não ser o primeiro. Porque estão fazendo, mano. Agora vai ter o horário que todo mundo tá almoçando, galera de casa. Não, não vou ir mais tarde porque vai ter muita gente. Vou passar mesmo. É, também vou agora. Eu posso ir assim, aí a gente segura, é... Aí eu vi, a gente se arruma e volta mais tarde. Eu tô arrumado, cara. Caramba, você tá muito feio, viado. Você tá querendo falar isso só porque você está desarrumado. Caramba. Acabei com você. Ah, beleza. Acabei com você. Vambora, Pio, vem. Vem, cara. Vamos logo, filha da puta. Vambora. Ele tá arrumado, ele tá arrumado, pô. Despacito. Você bateu o corpo despacito. Você bateu o corpo despacito. Foi, Racha. Ô, seu mamarrola. Você falou que eu tava com a blusa igual a sua, foi? Foi, caralho. Você vai trocar? Olha, olha aí. Cadê? Tá pausado o vídeo, porra. Caralho, cuzão. Tá vazando o número não, né? Não. Ah, você não lançou. Ah, ele não tava usando essa. Caralho. Ele tá te chamando de baixa renda, você tá ligado? Caralho, viado. Ele botou aí o papo. Juro, juro por Deus. Eu já fui com aquela que eu tava, mas eu ia cobrar uma da noite, tá ligado? Aham. Aí, aí você falou lá, eu falei, ainda bem que ele ia estar aqui. Eu já ia trocar do mesmo jeito. Cara, já tá vindo já, cuzão? Já tô há 20 minutos aí. Ah, então tá de poste, né, pai? Relaxa. Mas aí, é pra ir nessa casa aí ou direto pra lá? Não, direto pra lá, caralho. Direto pra lá, nós temos que ir lá. A gente já tá indo pra lá, a gente só tá enrolando. Tá, eu tô demorando. Você tem o endereço, né? Valeu. Bora, Pio, vem. Bora, Pio. Os caras acabaram comigo, só que eu tô usando vans, mano. Chama ele aí. Chama ele aí, eu vou esperar ele aqui na frente. Vai lá, Pio. Ele tá esperando pra frente, filho. Várias gostosas. Caralho, mano, que cheiro de mulher, velho. Nossa. De sexo, credo, viado. Você tá tronzando, mano? Muito, mano. Meu amigo. Credo, isso aqui é espermatozóide? Credo! Você gozou em mim, mano? Ah, mano, eu tô duro. Que isso? O time começa a girar com a sua precoce. E ele botou na rua, meu viado. É bom, né, pessoal? É sua mesmo, é sua. É minha, minha. Ai, caralho. Aqui, Gabi, é o seguinte. Pra você impressionar uma gata quando eu saio com ela, tá ligado? Aqui e tal, já liga o Spotify, entendeu? Spotify? Spotify. O cara tem um... A gente sabe que o cara já é outro patamar quando ele tem um multimídio instalado no carro. Carro. É pegando voltando, né? Olha aí reta aqui. Voltando, voltando. Voltando. Na primeira direita, você quebra a tia com a 60 anos lá, pegar no palco. Mano, essa aí oita aí, mano, é muito linda, viado. Que isso, mano? É, essa aí é do jogador lá de São Paulo. Não é do Martão Zerulli? É ele mesmo. Não, ainda mora aí, mãe não. Mora não? De quem é? De quem é? Essa aí é do dono da casa. Aqui, ó. Aí você fala assim pra moça. Eu falo pras mulheres assim, né? Ou pra mulher. É... Não, pra mulher não. Opa, gata. Você curte ouvir um solzinho? Ela fala assim, nossa, como não curtir um solzinho nesse carro? Bota uma musiquinha pra gente aí. Entra na canata espacial. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?